Baby First! Clique no botão de inscrição abaixo! Clique no botão de inscrição! Clique no botão! Clique no botão de inscrição! Clique no botão de inscrição! Clique no botão de inscrição! ande regra tudo isso? Tchau! Ah! Cá! Oh! Oh! Hey! Ah! Oh! Tchau! 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 Mãe! Porra! Mãe! Quanto me filo-fale, vou te filo-fale! Mãe! Mãe! Ah! Fuuu-u! Ah! Vamos lá, vamos lá. O que é o que é que é? E aí 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 Então, vamos lá, vamos lá. Achei! Ah! Sele! Oh... Oh... Ei! É isso aí. Boa noite! Um, um, um... Um, um, um... Uh! Plop, plop! Plop! Uh, 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 uh... Uh! Ups! Uh! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, 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 oh. Ah! Ah! Trap! Ah! Seu! Tchau! E aí 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 Hum, hum hum... Oh! Ah! 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 Oh! Oh, oh! Oh, oh, perifi! Ha-ha! Ah! Hum, 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 hum. Fala, mamãe. 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 Boa! O que você quer cantar no Zorofei? Ah? 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 Ah! Ah! Ah? 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 Ah! 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 Chá? Oh! head on! Uh! Me out! YOU Ops! Jai! Trum! Oh! Oh! Minha! Tremendo! Tremendo! Ah! Ehh... Oh! Ooa! Tremendo! É isso aí. Tchau, tchau. E aí, mas isso ainda não dá para o tempo. Opa, o que for? Quem? Ah! 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 Olha só para o te chalefão! He-he-he! Oh! Oh! Ha! Ha! Hum! Hum! Se me é o final e o pericacho! Já... Ah... Ca! Oh! 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 Uh-oh! 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 Oh! Oh! Será? Saúde! Uau, uau! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.